E no vídeo de hoje você vai ver Olha só o que aconteceu E a nova line do fluxo K9 fica contente e fala sobre a evolução dos jogadores E hoje tem copa Mas eu vou te passar um recado Então já começa deixando aquele like Se inscreve no canal que vai dar Brasil Bora que bora Galera presta bem atenção Hoje é quinta-feira Jogo de copa Ninguém vai criar conteúdo Ninguém vai fazer nada hoje Então é praticamente impossível Ter vídeo amanhã Que é sexta-feira Que por sua vez 10, 11 horas Já começa o Mundial Que é o play-in E aí também Sexta-feira galera Não faz tanta live Fica difícil também De criar conteúdo Para o dia seguinte Que é o sábado Que por sua vez Também é o Mundial É a grande final Por volta das 10 horas da manhã E aí a gente não tem como Ver conteúdo nesses dois dias Fechou? Então a gente volta aí Na segunda-feira Com o resumo aqui Volta na segunda-feira Dia 28 Com o resumo desses Dois dias aqui que aconteceram Conto com você Fechado? É nóis hein Deixa o likezão aí O vídeo tá sensacional Se liga só E eu é o gato Meu parceiro Não tá pequeno Normal não Tá gigante Tomando asteroide Bomba de cavalo Viu aqui A fera Free Fire World Series Essa é a nova camisa Da Magic Squad Galera Notas para ela De 0 a 10 Nos comentários Agora Kingsback Sim Você pode resgatar Seu ingresso Vai acontecer No domingo Beleza? E todas as informações Estão aqui No site Da BBL No Instagram Da BBL Ou então No Instagram Do Kingsback Cup Lembrando Gratuito hein Semana que vem Vai ter transmissão Do Play-In Tropa da Garena Transmissão Do Mundial E vai ter A transmissão Do Kingsback Comunite ainda Vou transmitir Três eventos Na mesma semana Pra vocês Daquele jeito E a Los Grandes Que por sua vez Demorou né Mas lançou As camisas Da Estrela Bet É o uniforme oficial E olha só Os valores E os sites Tá bom Você consegue comprar Na Force On Tá de 179 Esse modelo aqui E o frete gratis E o Mega Dragão Que voltou Mas já voltou Com um ban No Free Fire Meu parceiro Usou alguma coisa Ilegal É isso né Mercado da Bala Esse aqui é o time Do Fluxo Tá jogando bem Até demais Na Copa Talents Cruel Ousado Cias E MT7 Que é o novo Suporte E cadê o Fak E o Jabba BKR Essa lenda aqui É que tá jogando Com mais frequência Será que os outros Vão sair Vão virar reserva Eis a questão Ele renovou? Acho que não Ele vai pra PEM PEM Greg Ele vai falar assim Quando você me quis Greg é a cara da loud É mesmo É a cara da loud Também acho Ele é muito bom Manda ele tirar O bagulho de interface Tirar do OpenGL Se não fica tela preta Eu tava trocando Ideia com o VT Aqui rapaziada News na noise News na noise O pai tá trocando Ideias Os caras tudo Com quinto play Acho que os caras Da K9 Vai sair tudinho Viano Você acha? Você acha? Tenho certeza Obrigado Tava mesmo Era o Era o complexo O ghost Só sei quem que é Viano Tá com o cargo De K9 Eu imagino Ele já Foi da K9 Fala mesmo E tá aí Novo time da K9 Com a tag K9 Mais o nome da Dolas E quem são esses jogadores? Os engraçadinhos Davizinho Macro X Ou seja A galera aqui Foi campeã Tá voltando pra line Campeã da NFA presencial E o rush Galera que tem passagem No Santos Tem passagem Também no Cruzeiro Está free agent Passando pra avisar Pra todos vocês Rush e o Pacheco Murilo Pacheco A fera Reforçando A live do Corinthians Já falei aqui Mas jogaram bem Na Talents Tatu Misterioso 10 abates Vitim XP E Marreta As feras TSM TSM segue testando Os jogadores Mantiveram ali O Isopor E o Raoni Mas tem dois jogadores Em teste E um deles Era o suporte Que a gente contou Aqui como Kawelok Mas pode ser Novos jogadores Inclusive O Vitor 7 Já foi visto Jogando até Como misterioso Lembrando que Ele estava na Pan Game Mas não faz Mais parte Da organização Então tá free agent Fazendo o teste E no Revela Chat O Edizão Achou um player Jogando muito E desconfiou Bora ver aqui Essa história Bora ver o Kachal Kachal Vai pra cima Boa Kachalzada É mojelo Nice Nice Kau Vai pra cima Agora Foi pra cima Nice Jogou demais Que isso Mano Não O Kachal É bom Kauê Kauê Kachal tá titando Cheat Cheat Tá titando Muito Tá titando Porra Tá maluco Se não estiver Cheatando Eu sou a porta Kachal Cadê você Kachal Ah não É de quem De ninguém Ah sai daí Rapa Calho Kauê Kauê Esse Kachal Tá diferente Mano Tá chitando Esse Kachal Tá chitando Esse moleque É diferente Kauê Ó o gelo Só cagou Nesse gelo Aí mano Pra ver Olha 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 Kauê 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 Tô falando Kauê Kauê Puxa muito Tá puxando Tá puxando Puxou Puxou Vou ter que fazer Uma velhinha com ele Kauê Vou ter que fazer Uma velhinha com ele Kauê Não tem jeito Não Mas bugou Miro agora Foi na moral Foi tranquilo Kauê Na moral Na moral Na moral Como é que ele sabia Peraí 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 Ah Ele perguntou Isso antes Ele perguntou Isso antes Olha lá 11 e 18 Foi antes de começar a partida Olha lá Relogou não Relogou não Cadê Manda aí o discord Pra ele Manda aí o discord Pra ele Pra esse Kachal Manda aí Vou relogar Enquanto isso Supera Só avisar Pra geral Tamo junto É nóis Bora que Beleza Como é que você tá Tranquilo Ô o chat aqui Tá falando Que você tá usando Um programa É minha Tá usando Que isso Tô não Pai Tá não Puro Você clipou Isso aí Clipei tudo Bota lá Pra nós Não Pô Jogou Tá maluco Essa aí Foi escrota Ó Foi uma Foi duas Tá puro Kauê Não precisa A mira né Não precisa Preciso nem ver Mais nada Preciso nem ver Mais nada Acabei de acordar Pô Pra mim Ainda tá meio Bamba ainda Kauê Minha mira tá Bamba Pô Tava um pouco Ainda tá meio Bamba ainda Kauê Tá pulando Tá pulando Tá pulando Tá pô Meu PC é fraco Mano Ah FPS né Tá com o assassino De FPS Kauê Boa tarde Matei esse aqui Quebrou É que eu errei O pulo né De mobile Quebrou A gente fala agora De talent mobile Tá muito bom E olha só Essa jogada aqui Do Nicholas 4v1 pra cima Da Pen Tudo completinho Aqui mais trocação Vambora Olha o Nick O Nick tentando segurar Tentando agora segurar Esse avanço Da faz o P Nick Busca uma nova posição Voltou Recua Tem que tomar cuidado 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 Nossa senhora Olha o Nick Fala Manda mais um Vai Manda mais um Olha o Nick Gelo feito Tem que tomar cuidado Nas costas também Rápido demais Na movimentação Insana Nick Nick Vambora garoto Vambora garoto Eu confio Eu confio Vambora Nick Arriscou Mais uma vez Bala nas costas Olha o Nick Que isso Maravilhoso Pois é Resumo do placar Esse daqui A tabela Com o flow Liderando Nós e logo em seguida Bastardos também Tropa do MBDL Deuses Depois Anjos Alvinegros Faz o Pedragões Tropa Daga E Cavalaria Bem com isso tudo O K9 Mostrou satisfeito Disso Tá dando bons testes Na talent 4 quedas por dia Sendo 6 quedas E estamos em primeiro Jogando com o MT7 Já E gostando muito Do desempenho dele É jogador de base Mas já tem Muita malandragem Uma caulimpa Nas trocações O que agrada Por sua vez O mestre Kanoff Melhor org? Como assim org? Ou org? Org? Não sei mano Melhor org? Não sei Qualquer outra Tem que ser a que eu já passei A melhor org que eu já passei Acho que foi a pin Sem dúvida Essa pin é a melhor org Valoriza bastante Os jogadores E é bem organizado Sabe complexo Dá uma testada No personagem Luna Nas armazes de Rust Tá muito roubado Mas se valer Nos campeonatos Ou desde Acho que os novos Não vai valer Nem os patch Acho que vai valer Na Liga das Américas Acho que vai jogar padrão Acho que se for Valer vai ser só No ano que vem Que eles vão dar Uma repensada Nas regras Se for ter campeonato Também ano que vem E o 2x2 mundial Quando começa Tá mal na nossa mão Aí mané Tá ligado Ó E lembrando aí rapaziada Já vou vazar a data Do x2 aí pra vocês Dia 6 de dezembro X2 mundial Só os melhores Contra os melhores Da gringa Beleza mano Vai ter King Lee Da gringa Vai ter Aquiles Vai ter Royce Vai ter quem vocês imaginar Contra os brasileiros Beleza Fechou mano Coisa boa Vazei As equipes brasileiras Ainda vão vazar Beleza Não vou falar ainda Que vai ser Equipe brasileira Rapaziada Fechou Vai ser 8 duos Brasileiras Tá bom Então é isso rapaziada Bora que bora hein Bem galera Dentro de mão Já vazo pra vocês aqui As duas Tá bom Recebi Lá no meu whatsapp Black Venas Tio Nove E Ghost É os duos né Leozinho e Mito Steak e Mandela LDzinho e Shawan Moreno e Terror Dantes e Del Rio Apelapato e Flup Esses são os duos brasileiros E aí tem os duos Gringos também E vamos saber em breve Pessoal Pelo amor de Deus Vamos ajudar Essa pobre pessoa aqui Que faz a boa Todos os dias Pra você Posta vídeo 7 horas da manhã A gente vai pegar Um milhão Pelo amor de Deus Rapaziada Vamos lá Vamos que vamos Taca o dedo Taca o dedo Botão dele aí Vamos pra um milhão Salve Passeada Se inscreve no canal Do Rodeo Ativo Bateu um milhão aí Tropa É nóis E se você tá aqui Todo dia E se você tá aqui Todos os dias E puder Claro Deixar o like Se inscrever Isso me ajuda Demais Você sabe né Sabe a informação De todos os dias A gente perdeu Uma média de 200 Inscritos nesse último mês Mas é isso Continua firme e forte Por aqui Fechou? Cassino e Free Fire Qual a relação? Como que ficam os streamers Do cenário Do nosso jogo? As lives do Flup Lembra muito A live do 299 Tá ligado? O 299 abria a live Jogando Free Fire E fé Tá ligado? Hoje eu vejo Tipo o Flup Fazendo live Assim só de Free Fire E tal Abrindo live Jogando Free Fire Lembra muito o 2 Antigamente Só eu tenho Essa consciência Tá ligado? Tipo É gostoso De assistir os caras Jogando Free Fire Porque os caras É muito bom Tá ligado? Tipo Igual o 299 O 299 Dá pra gostar De assistir ele Porque ele era muito bom Tipo A mesma coisa Do Flup Tá ligado? Tipo A resenha dos moleques O moleque conversa de boa E joga Free Fire Ele suave Tipo É de boa Assistir os moleques Porque lembra muito o 299 O Flup Agora também O que dá dinheiro Hoje no Free Fire É cassino É... Você acha que o moleque Vai ganhar Tipo Vai exemplo Ganhando Free Fire Aí um salário de 7 mil Exemplo Tá? Algum time aí Sei lá 5 mil Ganhando 5 mil 4 mil Aí o moleque Aparece uma oportunidade Pro moleque fazer um cassino Pra ganhar Mais de 100 mil Moleque Você acha que o moleque Vai ficar Pô Free Fire Vai acabar rapaziada Vai chegar uma hora Que o cenário do Free Fire Ainda mais é emulador Emulador que é rentável É as lives É o hype É os seguidores do Instagram É saber trabalhar Instagram É saber trabalhar Twitter Porque uma hora Isso aí acaba E daí Sobra o que? Sua rede social Sobra sua live O dinheiro que tu fez Tá ligado? Então tem que aproveitar Que tu tá jogando agora Porque o que dá o hype também Querendo ou não É você tá disputando Tá num time Tá disputando competitivo E daí tem um tempo ainda Pra fazer live O 299 tá no cenário perfeito O 299 tá ligado? O 299 faz Joga o treino Que ele tem que jogar Tipo os caras Tão durando duas horas Joga 4 E a noite o 299 cumpre a obrigação De ele de cassino E não atrapalha em nada Entendeu? Às vezes joga o competitivo dele Que ele tem que jogar Às vezes quando tem campeonato Ele abre live depois do campeonato E fé Tá ligado? O cara cumpre a obrigação Que ele tem como pro player E cumpre ainda mais O cassino dele Não atrapalha em nada Tá ligado? Não é só o 299 O Yuri Exemplo claro O Yuri Você acha que o Yuri Tá triste que ele saiu Do convênio de Free Fire? Você acha que o Yuri Tá triste? Você acha que o Yuri Quer voltar pra competitivo De Free Fire? Não é assim né rapaziada Nossa Até pra nós Que tá dentro também Nós tem que entender E o tempo tá passando Tá ligado? O cenário tá passando Os campeonatos tão passando O ano tá passando Geral tá ficando velho Tá ligado? Geral tem que pegar essa visão Você conversa com as pessoas Os contratos que você fecha Dizem que você tem que conversar Porque uma hora Free Fire E pum Acabou Vai fazer o que da vida? Tá ligado? Isso que é É o que eu falo Quem tem oportunidade Aproveita Que uma hora Isso acaba Então Aproveita as oportunidades Esse volta Pra deixar a gente informado Tamo junto Everton Well Tamo junto É nóis mano Já Ó A Garena já foi informada Que tá travando muito O emulador Tá ligado? Eles Eles estão tentando Fazer alguma coisa Só que eu não sei O que que aconteceu mano Talvez seja algum bug De textura Tá ligado? Alguma coisa Que tá travando o emulador Se ligou rapaziada? Certo de que tá Com lag e tal Você acha que se o FF acabar Você vai procurar um jogo Outro tipo de trabalho Ah mano Se o FF acabar Tipo entrar no jogo E não conseguir mais jogar Pelo emulador Não tiver mais nenhum outro jeito Nem nada Não ter como mais jogar Free Fire Vou continuar como streamer Tá ligado? Vou continuar como streamer mano Que ser pro player É muito difícil Começar do zero de novo Tá ligado? É uma bagulha muito mais difícil Não vai ser tanto Porque eu já tenho um nome Tá ligado? Vai ter pessoa que vai me acompanhar ainda Eu creio eu Não vai ter né Vocês são Vocês não Tá ligado? Mas acho que não pense em jogar Outro jogo não mano Acho que eu Que o FF sofre para acabar um dia Acho que eu penso em Continuar como streamer Tá ligado rapaz Continuar como uma cara de streamer Que seja o que Deus quiser Jogar Jogar tipo Outro jogo Fazer vários jogos diferentes na live Não só mantendo no FF Eu acho que Acho que talvez sim Ô Vini Porque Quem tá com Mano Tipo assim Tem gente que tá com celular bom E joga FF ainda Entendeu? Você viu um jogo top Que roda em celular bom E o Flop fez uma jogada Que nem ele Mesmo acreditou No que ele fez Olha só a loucura Do Master Thinks Como é que ele fala Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui Diferente Não consigo né O cara tá de babal Perceba Caralho Caralho Nu Nu Moleque Não Isso já passou do limite Véi Não Isso aqui passou do limite Véi Na moral Não Aqui passou do limite Véi Aqui passou do limite Não Não Vou quebrar de novo Ó Caralho Demais né Um 360 assim Ó Isso aí Ou assim Não Não vai Acertou o que eu fiz Pra ver Nossa O pessoal que joga em celular bom Vai sair quebrando Bem Olha só essa Que a Garena Mandou Lá na ponte Da saída de Sentosa Aconteceu essa jogada aqui No Mundial Com certeza você viu A Evos Pra cima Da Laude A Garena Eternizou isso tudo Fez um grafite né Com essa jogada histórica E colocou lá né A moto E a cara da Evos né Lembrando que a gente Tá em época de Mundial E apareceu nessa última Atualização E é essa jogada aqui Com certeza você se recorda né Mas Se você não se recorda Eu vou mostrar pra você agora Encontro o Aski Pressão Calma Engata a segunda aí Meu querido Kappa 3 Kappa 3 Colete 3 Já tá na telinha ali A galera da Laude Comunicação tem que fluir demais Oh meu Deus do céu Na hora E safe fechando Pressão gigantesca agora Pra cima da Laude Esse gás Vai castigar É Indonésia Que isso Voou Meu Deus do céu Um atropelo Da Evos de Vining Pra cima da Laude Mandou pra fora da ponte E no vídeo de hoje Você vai ver Eu já tô de alto Passa a visão Segunda a segunda Na informação Dos 40 de quem Tô quase um minuto Pra nossa minha pena Música